Segundo dia do Páscoa Iluminada aqui do município de Nossa Senhora do Socorro. Quem é a próxima atração? Banda Renovarte. Beckson e Isabela. Essa dupla de dois aqui, bênção de Deus. Primeira vez participando, na verdade, da primeira Páscoa Iluminada aqui do município de Nossa Senhora do Socorro. Como você se sente de estar participando? Pra gente é uma honra, né? É o primeiro de muitos, eu creio, em nome de Jesus. E pra gente tá sendo uma satisfação enorme. No final de semana que passou, a gente estava em comemoração do aniversário de Aracaju. E logo em seguida, a gente está no segundo dia da Páscoa Iluminada aqui do Socorro. Pra gente tá sendo uma honra muito grande. Amém. Isabela, como você se sente de estar participando, né? Da primeira Páscoa Iluminada aqui do município de Nossa Senhora do Socorro. Bom, me sinto muito honrada e grata à organização que nos permitiu, nos convidou a fazer parte desse segundo dia. Pra gente é muito importante e espero que seja a primeira de muitas. Amém. Como fazer pra seguir aí a Banda Renovarte? Fácil demais. É só arroba oficial renovarte. E seguir lá, tem todos os nossos conteúdos, todos os contatos, né? Vídeos do YouTube. Segue lá que você vai ficar inteiradíssimo nas nossas redes sociais, no nosso trabalho. Então, se qualquer ministério, qualquer igreja quiser contratar Renovarte pra um evento, é só ir lá na rede social. Isso, só ir lá. Manda num direct lá. Lá tem um contato também. Tem um link pra você diretamente direcionado pro WhatsApp. E ir lá acertar todos os detalhes pra gente fazer essa festa maravilhosa pro Senhor. Amém. Pé, que sou Isabela. Eu gostaria que vocês dessem uma palhinha do que vai acontecer agora à noite. Muita adoração em forma de louvadeira, fé music. Balançando assim, balançando assim, balançando assim. O Espírito Santo se move em mim. Balançando assim, balançando assim. Balançando assim, balançando assim. Balançando assim. O Espírito Santo se move em mim. O Espírito Santo se move em mim, se move em vocês, se move em todos nós aqui. Domício Silva, TV e Rádio DS Gospel, rádio do meu, do seu coração e do coração aqui. Na banda Renovarte. Vem balançar com a gente. Renovarte. Vem balançar com a gente. Vem balançar com a gente. Vem balançar com a gente. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.